Fala galera, desafio número 13, estamos chegando ao final, então esse vai ser difícil, polirrítmico, olha só. O desafio é fazer uma cestina durante dois compassos, só que em vez de distribuí-las em seis, a gente vai acentuar o dedão a cada quatro notas dessa cestina, ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. A gente pode aplicar isso num samba, num forró, em qualquer ritmo. Vou fazer lento e depois mais rapidinho para a gente ver o resultado. E aí Legenda Adriana Zanotto